Fala rapaziada, eu trago pra vocês aí onde você vai baixar o seu Free Fire x86 Só que não existe né minha tropinha, hoje em dia tem só o V7A e também o global Muita gente fica se perguntando o Free Fire x86, cara já tem mais de anos Free Fire x86 não existe mais, a gente coloca o nome Free Fire x86 Porque a galera busca muito esse nome, quer um Free Fire melhor Hoje só existe dois, ou o Free Fire V7A ou o Free Fire global O Free Fire é o da Play Store, extraído da Play Store E o V7A ou o global é o da Amazon, extraído da Amazon É desses dois modelos, alguns tem as Libs, ou no caso o global tem a Libs AMARM64 e o V7A só tem Libs V7A, beleza? Então vamos lá, onde que você vai baixar? Tropa, muito simples e fácil, é só vir aqui no meu site, vai estar aí na descrição Rola pra baixo, certo? E vai vir aqui V7A ou APK global, certo? E qualquer um dos dois aí você vai conseguir baixar Eu não mudei aqui ainda a logozinha do Free Fire, mas já tá atualizado, beleza? Bora que bora, dale que dale, vamos testar aqui Eu já tô com o V7A, vamos ver como ele tá se comportando na partida, velho Vou entrar aqui no Bat Royale, normal, vamos ver como ele tá se comportando E eu dar a minha opinião em cima dele Vamos cair aqui em pique, porque a gente é topado E vamos ver como ele tá se comportando aqui O nosso V7A, eu achei que tô sem, eita, tô sem passarinho, não vai cair lá não É, lembrando, tô usando o último Bruce Take 5, certo? É, primeira partida que eu tô jogando com ele Vamos ver como é que se comporta Eita, a pique ficou diferente demais É a primeira vez que eu tô jogando nela, minha tropia Caramba, bola Tá Não sei pra onde vai essa pique aqui agora, minha tropia Tem arma aqui não, tem arma aqui não Tropa, lembrando, tô usando a última versão, PMA4 No vídeo anterior, eu fiz toda a instalação dela, certo? Não vou jogar de... Eita, não tô sem os scriptsinho Vou jogar de Alp, de jeito e maneira Vou pegar outra arma, porque essa arma aqui tá meia falida Cadê, cadê você, meu filho? Agora Agora já tá melhorzinho Ó, cara que ainda, cara que é dali ainda Eita Puxa Sai capa não, é? Que isso, rapaz? Eu tenho até piscina, velho A casa A casa é insana Cara Tá liso Lembrando, eu tô jogando aqui no suave, certo? Tá liso Tem um cara ali Vamos ver se a gente troca a tira ali Cadê ele? Como é que tem essa porra? Parece que tem o teco O teco foi de base Vou pegar mais um kitzinho Pronto Basicamente, velho Que trocação aqui Torboteca Basicamente o seguinte O V7A, velho Ele... O V7A, ele deixou as pés um pouco melhor, tá ligado? Um pouco melhor Esse cara tá planinha, velho Fora atirar em mim, cabeçudo Ele deixa o FPS um pouco melhor, certo? Eu, particularmente, prefiro o V7A Que eu tô jogando agora O global é bom É bom, velho Mas pra mim ele dropa um pouquinho FPS a mais Oxi Morre não Oxi Dois capodone Ixi, tá muito tirado Ave Maria E aí, cabeçudo Só boteco, velho Ah, Garena Volta com a ranqueada, Garena Vericórdia, velho Cê tá doido Volta com a ranqueada, Garena Só pra isso Deixa eu ter pra dizer pra vocês Basicamente É dessa forma O V7A pra mim Melhor Em questão de deixar o FPS mais estável E o global Eu não sinto tanta diferença Mas muita gente precisa seguir A gente é boteco não Muita gente fala que Que Muita gente fala que o global tem o FPS melhor, tá ligado? Eu acho que tem muito play Muito pro play Que eu prefiro usar o V7A Eu prefiro O V7A não O global Eu prefiro o V7A Esse cara é o play Esse era um playzinho Esse aqui era um boteco da Garena Vamos pegar esse 80 aqui Pra ela começar a se comportar Tava estranhando ela no treinamento Ela tá mais lenta o tiro dela Agora eu vejo como é que ela vai se comportar 11V Que boba Reunião Só achei um play O resto é tudo boteco Só o boteco da Garena Na moral Eu juro que eu achava que Nessa atualização A Garena Ia voltar ranqueada Mas Como sempre Ajudando a comunidade Tá doido Como sempre Ajudando a comunidade Cadê? 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 Baixa o seu Free Fire O que você achar melhor O que você já tá acostumado Eu gosto do V7A Mas vai estar Dissolidinho também O global aí Beleza? Na minha opinião O V7A É melhor do que o global Na minha humilde opinião É melhor do que o global MinistérioPet Benefi